Vim aqui passar para vocês um pouco da engenhoca, vamos dizer assim, né, que eu acabei tendo aí, através de alguns amigos também que me ajudaram, me deram a força, tiraram algumas dúvidas, né. Para quem conhece, eu tenho duas câmeras HC800 e estava tendo um problema aí com pilhas, né, não sei aí na região de vocês, mas aqui na minha região as pilhas AA é muito cara e para essa câmera aqui, ela necessita de 8 pilhas AA, né, 8 pilhas AA, porém eu não sabia que as pilhas que tinham que ser utilizadas nelas eram pilhas de 1,5 volts, eu vou estar postando a foto depois da pilha aí para vocês verem, de 1,5 volts. E eu comprei 16 pilhas recarregáveis da MOX, não dizendo que a marca é ruim, entendeu, não dizendo que a marca é ruim, a marca é muito boa, porém é de 1,2 volts, né, então não supriu minha necessidade. Não supriu minha necessidade, não aguentava 2 dias no mato, com essa pilha aqui de 1,5 volts, né, ela aguentava até 20 dias ou mais. Aí com o tempo eu vi que não estava dando certo ficar indo para o mato toda hora trocando pilha, trocando pilha, e não consegui usar as duas câmeras porque eu tinha que ter uma outra pilha reserva, né, como que eu comprei 16 pilhas, era 8 para uma e 8 para outra, aí eu fiquei usando uma só. Mas mesmo assim foi enfraquecendo as pilhas, que essas pilhas recarregáveis ela não aguenta muito, vai passando o tempo aí, parece que a precisão dela, a força dela de armazenamento não é mais a mesma. Então eu decidi tirar umas dúvidas aí, dar uma pesquisada e cheguei a 1 ponto, né. Essa câmera HC800, ela tem uma entrada de 6 volts, com uma corrente aí de 1.5 amperes. Pesquisando na internet, achei uma bateria muito interessante. Uma bateria de 6 volts, de 12 amperes. Né, 12 amperes. Já fiz o teste aqui, está funcionando, fiz a ligação já, tudo belezinha. A própria câmera ensina você a fazer uma ligação, né, para você não poder danificar a sua câmera, não precisar abrir ela, descaracterizar ela, né, ela fica padrão. No meu caso aqui, ó, o negativo fica para o lado de fora e o positivo para o lado de dentro, ela mesmo ensina. Vou estar aqui ligando a câmera para vocês verem o funcionamento dela, né. Eu tive uma dificuldade de encontrar o cabo, o plugue, é um plugue muito pequeno, não sei se vou conseguir focar para vocês aí, é muito pequeno mesmo para conectar. Então, no caso, eu fiz uma gambiarra aqui, considero uma gambiarra, um plugue P4 para colocar um suporte menor, né, um plugue menor. Eu vou estar plugando aqui para vocês verem agora. E qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês podem estar entrando em contato comigo, né. Não sou um profissional, não tenho muito conhecimento, mas o que eu tenho eu posso passar para vocês. Estou plugando aqui agora para vocês verem, ó. Primeiramente eu vou abrir para vocês verem que não tem pilha. Não tem nada de pilha. Nada, nada, nada de pilha. Então eu vou estar plugando aqui. Peço desculpa pelas imagens também, porque... Com a mão só, cara, e aí filmando de celular é difícil, viu. Difícil mesmo. Ó, conectei ela. Agora eu vou ligar ela. Estou ligando a câmera. Vocês podem ver que não tem pilha, nem uma pilha. E tá com a bateria cheia. Eu não sei quanto tempo, certo, que eu vou conseguir manter ela ligada com essa bateria. Mas com o passar do tempo eu vou... Eu vou comunicar no canal aí, né. Aqueles que são inscritos, aqueles que me acompanham. Vou estar comunicando aí. E agradeço a todos os inscritos aí. Estou chegando no rumo dos 100 inscritos aí, né. Primeiramente aí, agradecer a Deus. Segundamente, quero agradecer um grande amigo meu. Que me incentivou a mexer com isso. Me deu uma grande força aí. Inclusive tem um canal também no YouTube aí. Muito bem conhecido, né. Muito mais conhecido do que o meu. O nome do canal dele é Bora Pro Mato. Então assim, através deles eu fui incentivado. Através deles eu comecei a me apaixonar por isso, né. Gostei muito. Então assim, eu peço pra vocês dar uma passadinha no canal deles. Aqueles que são meus inscritos e não é inscrito deles. Dá uma passadinha que vocês vão gostar. Ele tem muita imagem, muita dica. Ele tem uns quadros bacanas lá de terror assustador. Vocês vão gostar, gente. Dá uma passadinha lá. Dá uma força pro nosso amigo lá, viu. E qualquer dúvida aí, vocês podem estar entrando em contato aí. Fique deixando sua pergunta aí embaixo aí. Que eu vou estar dando uma força pra vocês também. Pra quem tem esse tipo de câmera.